Polícia Civil apreende 12 aves silvestres e prende dois homens em Joinville, no norte do estado. Foi um trabalho da Polícia Civil da DIC de Joinville, deflagrado na manhã de hoje, uma ação policial com o objetivo de coibir a caça ilícita de animais silvestres na cidade de Joinville. Já já todos os detalhes. Mas antes, inscreva-se aqui em nosso canal, Ronda Policial, e acompanhe o setor de segurança pública e comunidade. Se inscreva, dê um like e compartilhe as informações. Esse é o Ronda Policial pra você. Durante a operação policial, duas pessoas, dois suspeitos presos, Também a apreensão de 12 aves da fauna silvestre, dentre elas, duas aves de espécie de açangue, a qual consta na lista estadual de espécies ameaçadas de extinção. Eu conversei com o delegado Larrida, DIC, que falou sobre este grande trabalho da Polícia Civil. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Hoje a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da DIC de Joinville, realizou uma operação policial que tinha por objetivo apurar práticas de crime de caça de animais silvestres, notadamente aves, né? E a gente logrou êxito em apreender 12 aves da fauna silvestre brasileira, sendo duas de espécie ameaçada de extinção. E a gente fez a condução também de dois suspeitos e já encaminhamos também os procedimentos para o Poder Judiciário. Fica sempre o alerta para esse tipo de crime, que pode ser denunciado aqui na Divisão de Investigação Criminal de Joinville, ou por meio do telefone 181 da Polícia Civil. Com certeza, tais práticas criminosas serão devidamente apuradas aqui pela Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado ao delegado Larrida, DIC, pessoal da DIC, parabéns. Mais um grande trabalho aí, tirando aí 12 aves, apreendendo 12 aves, inclusive duas espécies aí que estão ameaçadas de extinção aqui no Estado. Comunidade, comunidade, como falou o delegado, faça sua denúncia quando souber de algum tipo de crime, quando souber de, tiver alguma informação, repasse através do 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Participe, faça suas denúncias, como é importante, essa é uma arma que você tem no combate ao crime, é o Disque Denúncia, o 181. Inscreva-se aqui no Ronda Policial, dê um like, compartilhe as informações, é que a qualquer momento a gente volta atualizando o trabalho da Polícia Civil de Joinville, aqui no nosso canal de informações. É o RP News.